Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition Bedrock mais uma vez, mas eu tô aqui no mundo de Plop Playtime, galera. Sim, eu tô no mundo de Mop Playtime, eu tô com muito medo, porque pra quem não sabe, Plop Playtime é um jogo de terror, galera. Sim, agora tem ele aqui no Minecraft. E eu vou tá jogando... Então, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, que o Zé Motiva tá trazendo cada vez mais vídeos. Se não for, é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia. Meio dia, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. E, rapaziada, vamos começar jogando aqui. Tem algumas coisas escritas aqui, tipo Full... É, Plop Playtime, Left... Tá, eu não vou ler esse daqui, galera, porque fala dos criadores, etc. Tá aqui o criador, os créditos já tá aí. E, bom, acho que é aqui pra começar a jogar, né? Start the game. Beleza, Plop Playtime. Mano, eu vou aumentar um volume no máximo, galera. Ó, o barulho tá meio alto. Beleza. Mano, eu vou aumentar mais ainda, rapaziada. Só pro negócio ficar muito hardcore, mano. Vou aumentar tudo aqui, beleza? Tá valendo aqui, mano. Tá, estou no mundo de Pop Playtime, galera. Primeiro tem essa coisa. Oxi! O botão direito mexe. Tá, vamos ver. É, Inset Tape. Ah, eu tenho que colocar. Beleza, então. Tá, tem a salinha aqui, bem tranquila. As portas não abrem. O que é que tem aqui? Tá, eu tenho que colocar o negocinho da mão aqui, rapaziada. Beleza, estamos bem tranquilos. E aqui tem nada. Tem uns negócios aqui em cima, mano. Acho que esses negócios de cores vão ser importantes depois decorar as cores. E aqui tem outra salinha. Não abre. Tá, aqui tem o botão. Ué, go back. Ué. Será que tem uma sequência pra apertar? Ah, mano, eu não sei. Se eu vou sair apertando tudo, tá ligado? Não liga a luz ainda? Não liga a luz. Eu achei que ia ligar a luz, velho. Caraca. Beleza. Vamos. Tá. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram, né? Vou até aumentar mais aqui o volume. Vocês ouviram, né, rapaziada? Beleza. Abriu. Abriu essa sala. Mano, isso aqui é um monte de TV, velho. Tem um botão. É after you tick the button, close the TV. Ah, o que é isso? Vasilha. Ah, eu acho que é aqui que tem que colocar, ó. Vamos ver. Não? Mas... Ah, eu acho que é aqui. Vamos ver. Sabia. Pega, pega. Pega de volta. Eu não consigo pegar de volta. Pega de volta. Ixi, não dá pra pegar de volta. Tá. Mas aqui não tem nada. Ué. Então, onde é... Mano, eu acho que tem alguma sequência, velho. Tá, sabe? Porque eu joguei a vasilha aqui. Acho que eu tenho que pegar isso daqui de volta, mano. Vamos ver. Vai, eu tenho que pegar de volta. Peguei. Nice. Peguei de volta. Eu acho que eu tenho que usar isso daqui agora. Deixa eu ver. Não. Tá. Sabia, mano. Peguei a mão. Tá bem parecido com o jogo, galera. Nossa, eu acho que agora que começa o fuso E, rapaziada. Agora que começa o fuso E, mano. Tá bem parecido com o jogo. Ó o barulho, mano. Ó o barulho, mano. Olha ele aqui, velho. Mano. Ó o barulho, velho. Toma. Tá. Ah, tem que precisar das duas mãos, galera. Caraca, é bem parecido com o jogo, velho. Tem que precisar das duas mãos, beleza? Vai abrir aonde? Abriu aqui ou já tava aberto? Não, acho que já tava aberto. Aonde abriu? Ué. Meu Deus. Aonde abriu? Mano, eu sei que abriu em algum lugar. A chave. Mano, eu não sei agora onde. O que eu tenho que abrir? Abri? Nossa. Calma. O que é que tem aqui? Botão, go back. Mano, tá tocando a música do Minecraft aqui, velho. Eu vou tirar essa música. Mano, meu Deus. Beleza, assim é a música do Minecraft, tá? Acho que aqui... Eu acho que tem que apertar esse botão agora? Mano, o que eu tenho que fazer? Tá, tá abrindo alguma... Eu perdi a minha chave. Vê se é o problema, velho. Teste. Aqui não tem nada. Mano. Tá, tem nada também. E aí, bunda mole. Tem nada também, né? Mano. Nossa, logo que destruí aqui o negócio. Nem ligo. Beleza. Mano, é alguma coisa pra cá, velho. É alguma... Ah! Surgiu um botão. Mano, será que abriu um caminho pra cá? Não. Mas surgiu um botão, velho. Não tinha esse botão antes, galera. Vixe! O bicho logo saiu. Nossa. E agora? Abriu. Nossa, galera. Beleza, né? Mano, acho que o bicho tá aqui. Mano, eu não vou entrar nisso, velho. Ah, tem esse arão que tem que entrar aqui, velho. Ai. Nossa, onde eu tô? Vixe! Mano, eu tô vendo que vai dar bosta, velho. Nossa, eu tô vendo que vai dar muita bosta isso, velho. Mano, vai dar muita bosta, velho. Para. Sério, eu tenho medo de Minecraft, galera. Eu sou medroso. Mano, eu não sei nem inglês, velho. Consegui pular aqui? Consegui. Eu não vou conseguir manipular, velho. Tem um monte de coisa, mano. Esses baús tem alguma coisa? Oxi! Esmeralda. Maçã. Mano, é bom pegar tudo, velho. Precisa dar a mão vermelha, velho. Acho que aqui que eu pego a mão vermelha. Não, tá sem a mão vermelha. Mano, eu preciso muito da mão vermelha, galera. Eu preciso demais da mão vermelha. Onde eu vou achar essa mão vermelha? Eu não faço ideia. Trigo. Aqui não tem nada. Nada também. Vou pegar a batata. Pega aqui. Não tem nada. Nada. Nada também. Cara, eu preciso pegar essa mão vermelha. Mano, onde vai ter essa mão vermelha, velho? Aí eu não sei, velho. Não tem nada. Então, eu preciso da mão vermelha, galera. Será que sem a mão vermelha eu não saio daqui? Ixi! Ixi! Vamos ver. Não, acho que não tem nada a ver, velho. Ah, onde será que eu consegui a mão vermelha? Calma aí. Não tem nada a ver aqui também. Tá, eu achei que tinha alguma coisa a ver isso. Tá, será que é pra cá? Eu perdi tudo? Ah, o baú. Nossa, ele tá vindo. Que susto, velho. Nossa, quer ver que é a mão vermelha? Ah, mano. Olha esse cão, velho. Ah, isso aqui é flecha. Isso aqui é... Meu Jesus amado. Mano. O que que tem aqui? Tá. Velho, eu tô meio tenso. Beleza. Vou ter que seguir pra cá mesmo. Não consigo subir. Aperto o botão. Tá, aqui eu vou dar a volta, né? Ué. Tem pra cá? Cara, eu me perdi, velho. Isso aqui é um labirinto. Vamos ver. Nada. Tá. Tá, galera. Eu tô meio perdido aqui nesse labirinto, velho. Tá. Mano, mas aqui tem luz, velho. Será que era pra ter alguma coisa nessa área que tem luz? Eu não faço ideia, tá ligado? Deixa eu... Eu vou fazer um teste. Não. Também não. Cara, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, tá ligado? Mas eu não sei o que que é. Oxi. Pera, abriu esse caminho? Vocês ouviram esse barulho? Pera. Pera. O que que é isso? Ned Power. Eu não sei o que que é. Nossa. Não, não é isso. Galera. Tá, agora eu não sei o que que é, mano. Será que tem alguma coisa a ver com isso daqui, galera? Vamos ver. Deixa eu ver. Não, não se agacha. Nada a ver com isso. Nossa. Tem uma coisa aqui em cima. Não dá pra pegar com isso? Vamos ver se dá pra pegar com esse. Também não. Mas eu acho que tem que pegar aquela coisa ali em cima. Mas eu saí daqui, não saí? Não, eu não saí. Ah, eu consigo andar aqui. Tá, peguei. Pena. Não. Ah, eu tô vendo um negócio de vaca aqui, velho. Bom, com todo mundo no Minecraft, né? Tá, explodiu o negócio. Meu Deus. Tá, galera. Explodiu o negócio. Quero ver onde é. Eita, que susto. O que é isso? Osso. Foi aqui. Nossa, abriu. Tá. Nada. Também não dá pra passar. Ai, caramba. Que merda foi essa, velho? Nossa, que bosta, mano. Como assim, velho? Mano, que bosta foi essa, galera? Meu Deus. Na moral, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Se vocês quiserem em continuação, comentem que eu vou tentar zerar. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão de gostei. Se não for inscrito, inscrevam-se no canal, ativem o sininho. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.